Música Querem comprar uma conta 100% upada? Falei com o resenha de modos, contato na descrição Salve rapaziada, beleza? Raxmos aqui de novo pra vocês, e é o seguinte galera, hoje eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, pra mostrar aí pra vocês de novo, pra vocês pra caramba Mas pra mostrar aí, uma tol, vamos dizer assim, mais nova de BO2, no caso, galera, só serve em Playstation 3 destravado, beleza galera? Só aparelho que é por CFW, feito da upgrade, colocado CFW, beleza? Pode ser sex ou dex, tranquilo? Então vou mostrar aqui pra vocês, tudo certinho, se vocês escutarem qualquer barulho, tipo cachorro latindo, carro passando É por causa que eu tô gravando de tarde, no caso, eu tô acostumado a gravar vídeo à noite, pra não ter tanto barulho, como eu moro na avenida, no caso, né? Então não fica passando carro, moto, busão, caminhão, bicicleta, fica passando tudo aqui, véi Então, normal, beleza? Então vou mostrar pra vocês a tol aqui, essa tol eu tô utilizando ela já faz uns dias aí, tá tudo de boa, a anti-ban dela, tudo Só que uma coisa que também importa muito, galera, é o e-boot que vocês estão usando, beleza? Eu deixei um e-boot resigner lá, um e-boot builder, acho que é o e-boot builder Que você cria um e-boot com um anti-ban, ele é uma telinha meio diferente, eu vou ver até se eu acho aqui o link Eu posto aí pra vocês, beleza? Qualquer coisa, se tiver alguma coisa fora do ar, eu posto outro vídeo, não tem nada não Beleza, galera? Então vou mostrar aqui pra vocês, ele é bem básico, vamos dizer assim, mas bem completinho, né? Ele é tipo assim, simples, vamos dizer assim, né? É, tem a tol não-host, tals, tudo direitinho, aqui tem as imagens dele e tals Aqui tem o link pra download aqui embaixo Vou deixar tanto o link direto pra download quanto o link pra NGU, beleza? Pra vocês verem o post aí Vou mostrar aqui pra vocês como ele é, eu já tenho ele baixado aqui, beleza? Então vamos iniciar ele aqui, double cliques É só esperar o bicho iniciar Vai demorar um pouquinho porque eu tô com um monte de coisa aberta no meu computador, né? Aí, abriu Vocês podem ver aqui, é sex ou dex, beleza? O meu, no caso, eu conecto pelo dex porque eu conecto pelo target manager, beleza, galera? Então, vou dar um exemplo pra vocês aqui que tá conectando tudo de boa, tá? Eu vou ligar meu Playstation 3 aqui agora, ó Liguei meu Playstation 3, agora vai passar um busão Passar um busão Então, acabei de ligar ali meu Playstation 3, não sei se vai ler o CD, vai Porque o bagulho tá com uma creca do réu ali E eu vou iniciar aqui o target manager Ó Iniciar aqui pra vocês darem uma olhadinha Está aí Beleza? Ó Vou dar um connect Ai, pessoal, o escape é foda Tá aí Conectei Eu vou mostrar pra vocês que ele conecta normal, tá vendo? Já conectou Beleza? Isso pelo target manager Não sei se é API, eu não uso ele Aqui, né? No caso, agora Mas também vai conectar de boa, beleza, galera? Lembrando Tem que usar o e-boot Beleza, galera? Pelo amor de Deus, não joguem sem o e-boot com o anti-ban E o probation bypass também Beleza, galera? Se não, vai dar bosta Tranquilo? Então, é só vocês virem aqui E vocês começam a upar a conta de vocês Tem aqui, ó Em multiplayer stats É que vocês podem colocar todos os brigos e desbreguete Negóis do troço aqui, véi Conta fica top Eu upei minha última assim, no caso Tá tudo aí, ó Vocês podem dar uma olhadinha Beleza, galera? Até só mais pra mostrar Tal aí mesmo pra vocês Vou dar uma desconexinha aqui Pra não ficar nada conectado no meu play Pronto, a desconexinha ali já era Vai que é sucesso E é o seguinte Uma coisa que o pessoal pergunta muito Qual você usa pra MW3, MW2 Ghost, AW, tals Galera, os que eu uso pra eles são pagos Beleza? Eu uso as TOL do FMT Então, pra quem não conhece Essas TOL aqui Beleza? Então, elas são pagas Vou trazer um vídeo mostrando elas Eu não tenho todas Falta do BO1 O do BO2 O Phantoms eu tenho Só que numa outra conta Não tá aqui Então, falta do BO1 Do BO2 E acho que só Até do GTA eu tenho Mas do GTA é uma porcaria, véi Não precisa comprar deles, não Então é isso, rapaziada É só pra mostrar o meu SATOL aí pra vocês Pra atualizar um pouquinho Vou trazer todos os outros COD Beleza? Todo dia que for possível Eu vou trazer pra vocês É... Tô tentando agora Postar pelo menos todo dia Dois vídeos no canal Beleza, galera? Pra não ajeitada assim Porque as tá muito bagunceira, véi Então... Vou tentar postar dois vídeos É... Tô tentando gravar um monte de vídeos seguidinho aqui Pra poder ter um vídeo a semana inteira Entendeu? E conforme vai passando a semana Eu vou gravando o vídeo Pra nunca ficar sem Então é isso, rapaziada Muito obrigado aí A 4 mil inscritos, galera Chegou uma marca de 4K aí no bagulho Cês são zica mesmo Cês são uns bichão mesmo, hein, doido E é isso, rapaziada Não esquece de deixar seu like Seu favorito Se você não é inscrito Se inscreva no canal E é isso Valeu aí Até a próxima Falou Fui Tchau